Show sucesso! Olha o pessoal da Panadrona aí, que é da praça aí que foi! Vai cair a caixa, viu? Neste sei de mil frases certas pra te conquistar Do que uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra me apaixonar Em um minuto só, perdi você Conheci alguém que jogou fora, um diamante Loucura não é, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Por um ciné, mas eu troquei Mas eu troquei E coração me fala, como é que você faz um negócio desse Trocando pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Teste no negócio, coração Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Antes de amar meu bem Peça esse amor em mim E quando for beijar alguém Peça esse beijo em mim Antes de amar meu bem Peça esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Obrigado pela presença Valeu, Mery Essa não é o seu nome dela Valeu, galera E quando for beijar alguém Peça esse beijo em mim Antes de amar meu bem Peça esse amor em mim E quando for beijar alguém Peça esse beijo em mim Antes de amar meu bem Peça esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia